Eu não ia dizer que são novamente oito ginastas, não, que há nove, é uma final com nove ginastas, mas claro, e convém chamar também a atenção dos jogadores, que não são todas as que estiveram na final do arco, não é? Há aqui ginastas diferentes, esta do que é da questão, a Sabina Asir Baieva não esteve na final do arco, não se conseguiu qualificar. Fantástico, começou muito bem, quatro rotações em pé atrás. Esta ginasta é treinada por uma ex-ginasta do Caza Cristão, que também esteve presente em dois Jogos Olímpicos e o Supova. Tem aqui uma falha, este risco não vai contar, fizer três, mais meio ponto de penalização e aqui vai ela para mais uma retação. O público imediato, quatro palmas, é quando erro para tentar, de certa forma, motivar a ginasta, é bonito. Ela também é uma jovem ginasta, não é? Sim, ela nasceu em 1998, era nesta altura de 17 ou 18 anos. 17 ainda, ainda não fez os dois. É o seu segundo ano sénior, há aqui ginastas que já estão há oito anos em sénior. Tem muito para crescer. Estar na final já é uma vitória para ela. Final da atuação da Cazaque de Sabina Asir Baieva. Segunda atuação nesta final de bola da Taça do Mundo de Lisboa 2016. Ela que vem no sexto lugar para esta final, com 17,700, não me parece que ela vai chegar a este valor hoje, teve esta falha, teve pequenas hesitações. É mais uma das ginastas que irá ao atestivente na perspectiva de tentar os seis lugares ainda disponíveis para a qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela vai passar que esteve aqui em Lisboa também. Também, também. Neste concurso de bola, teve 16,550 na final. Ela é uma ginasta, estávamos aqui a falar, inexperiente na perspectiva que temos outras muito mais experientes. Estávamos a ver o erro dela. Sim, aquela falha, ela primeiro escapa, ele é um 0,3 de penalização, mas a seguir, como tem que dar passos para ir à bola, já passa para 0,50 a 0,7. Aumenta o nível do erro. O nível, portanto, a penalização. Se a ginasta falha, há um batimento numa bola, que toda a gente sabe que não era para existir, 0,3 de penalização. A seguir, depende do espaço. E cá está, ela baixa consideravelmente, ela vem com 17,700. A forma como ela arranja o cabelo, faz-se com que ela tenha uma testa imensa, não é? Não, ela tem mesmo, o cabelo dela começa muito atrás. Ela começa muito atrás ao cabelo, realmente. Ela não é caramba.